Música Meu nome é Edilson Gonçalves, sou de Guarapuava, Paraná Assisto todos os vídeos do Ta Legal Aventura, sou muito fã dele, não perco o vídeo Fala galera, tudo bom? Eu me chamo Danilo, aqui é meu filho Murilo Nós somos aqui do estado do Ceará em Maracanaú Nós estamos ligados no canal Ta Ligado Aventura Cuida, vem curtir, aqui é o cara, viu? Cuida Aí galera do canal, estamos aqui para mais um vídeo, né? A gente vai fazer aí um feito de peixe Não sei que peixe vem, se é tainha, se é bairro, mas a gente vai ver esse córrego bem aqui, ó Tá pulando aí umas tainhazinhas, o pessoal chama Saúna, né? Eu chamo tainhazinha Tá preparado, Raul? Um abraço aí para um amigo Cleinaldo, aí de Parnaíba, Piauí, meu amigo, muito obrigado Muito obrigado mesmo, um abraço aí para você, sua sogra, para toda a sua família, então Vamos lá para o vídeo É um quarto olho mesmo, Raul Olha isso Ele está gordo Aí galera É o famoso quarto olho, né? O pessoal chama Tralhoto Vocês podem ver que ele tem quatro olho, ó Dois em cima Tem embaixo, olha, você vê mais direitinho Deu, vou achar bacana? Deve Tá aí, Deu Olha, ó Olho embaixo, olho em cima Isso aqui é muito difícil pegar ele, né? Isso aqui é uma forma dele se proteger das aves, porque ele só anda em cima, ele respira pouco embaixo da água Eu ia meter o frito nele, né? Mas se É fúgito, mas aquele engate na rede Vou tirar Ih, incrível, é um grandão Ô, beleza Eita, e aí, galera Ih, tem outro ali De novo Incrível, tá aqui, eu acho Aí galera, pegamos uma Urubara Acho que é o mesmo Mas isso aqui, acho que ela engatou, gente O Siri pegou ela de jeito, ó Ela meteu frito Galerinha, viu um Siri, né? É o famoso Siri cachorro Esse do bichinho brabo, viu? É o nosso, frita ele? Com certeza Vai lhe pegar o camarãozinho Aonde? Ih, tem até camarão, gente, ó Camarãozinho Tudo pra massa Vira a ponta aí, Raul Vai descer logo lá Vai descer logo lá Isso aí, grande Ih, tá falando é pouco Já vai quisendo agora Não deixar a rede Tá só mais descansada A água, tá falando É o mesmo camarão Pois é, galera Esse estemplo tá meio escasso De peixe tripulado Mangue seco, né? Pegamos o Urubara Tem que pegar pelo menos 3 tainha pra dar uma pegada Isso aí é o final da gripe, gente Pera aí, assim que se conta a tainha, por favor Aqui é fundo, viu? Pula aí, Raul, pra ver se baixa de nível Deixa eu ver, meu amigo Olha o bote pulando aí, Raul Tá pequenininho Ótimo parado Olha a saldo Tá pulando mesmo Olha aí Tá pequenininho Até o parado Olha aí, galera Pera aí E já veio uma ali Aqui tem uma Ótimo parado Tem uma coruruca, né? Fica mais rápido Fica mais rápido Ixi, veio outra coruruca Peixe pequeno Mas tá vindo E aí, galera Olha o peixe até miúdo Mas Tamanho do bruto Coisa boa Tira ele já Olha o tamanho do outro bruto ali, ó Um camarão bem pequenininho É um camarão Camarão diferente Tira o pé, tira o pé Tira o pé Olha aí, galera Um camarão negro Já já vou mostrar ele Pera aí Vamos pôr lá Camarão negro E... Jerual Ótimo Não veio mais nada Vamos ver aqui Galera Bora caber Olha aí Pense no camarão raro Pera aí Deixa eu lavar ele aqui Tomara que ele não caia Aquela vez caiu Não foi? De quase Olha aí, galera Não pode perder esse aí Camarão raríssimo Pense aqui tudo Olha aí Pense aqui vermelho com preto Amarelo com marrom Preto com amarelo E rosa esverdeada Olha Olha aí Camarão grande Olha isso, gente Coisa boa, viu? E vem siri São siris gigantes Pena que não dá pra cozinhar, né? Geralmente é o frito Faz a caixa, Raul Tamanho Isso, quase Gente, esse siri são brabo Esse aqui É o siri laranja Não é o siri cachorro O siri vermelho Não Vou prender ele aqui Eu vou mostrar a diferença pra vocês Aí, meu Sirizão aqui, ó Tá mal lavado aqui Pra resolver a diferença Olha, galera Esse aqui Esse aqui é o siri vermelho Esse aqui é o siri laranja Muito difícil encontrar o siri laranja desse tamanho Geralmente eles ficam bem pequenos E não crescem muito, não Mas, olha Coisa boa Aí, galera Engatou uma aqui, ó Só massa Tá aqui na expectativa de pegar menos três Pra dar uma picada Já deu uma aqui, Raul Vai gerar É, tá se batendo, ó É, primeiro ela se pulou por cima Não levantar Esse jeito não levanta veladinho Pulou o outro Olha Olha a traseira Doido, né? Tá pulando tudinho, cara Tá pulando o outro Olha a outra meia Vou levantar a rede, pô Como, dono? Tá pulando o copinho Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, tô, tô Tô, tô, tô Tô, tô, tô 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 Tá por aqui, ó. Acho que é outro. Tá por aqui. Vambora, peixinhos! Vambora, peixinhos! Apareçam! Eita, eu tô todo preso aqui. Pode soltar aí, Raul. Pode soltar aí. A rede é uma aiuda. Olha, passou duas ali. Por cima? Não, por cima não. Olha que ela toma ali, eu acho. Eu tô aqui já... Essa é a tua rede aí. Não é furada não. Falando em furos, tem um furo aqui. É porque ela é... A maia que é grande. Aqui. A maia que bateu na cabeça. Bateu aí ou pulou de novo? Ou seja, o carro pulou no meu ojo. Bateu bem na minha testa. Tá indo as assassinas. Tá indo as assassinas. Ai, ai, não acredito. Sim. O que foi? Que merda. É mais com o Siri. Gente, o Siri... Machucou você. Garrupa a minha mão de jeito. Tá apertando muito. É mais... Imagina. Perda. E o Siri garrupa a minha mão de jeito, viu? Passa na mão aqui de boi. E ele derrubou as duas presas. Ai, mas... Tirei. Olha. Soltei. Ele soltou, quer dizer. Ai, quase... É o famoso. Quase arrebenta a minha mão, gente. É o famoso. Olha, apertou bem aqui. Chega até a rocha. Olha aí. Chega o cachorro. Ai, filho de uma mãe. Que delícia. Se lascou. Segura aí, Raul. Não vai fritar ele. Quase que ele corta a minha mão. Só segura aí embaixo. Só embaixo, patroquia. Aqui, assim, ó. Só segurar aqui. É doido, cara. Tá dando pra dizer... Assim não. Aqui, ó. Garrabei na patinha dele. Bota a mão embaixo daquele coisa. Só pega aqui, ó. Só pega aqui. Aqui, aqui, aqui. É só pegar bem aqui, ó. Vai. Por cima. É doido, cara. Mas isso aqui morre, mas não dói, não. Não dói, não, mesmo. Olha isso, ó. Tá esperto. Ele agarrou aqui no meu dedo e agarrou aqui do outro lado. É, mas... Não mordeu. Aí, ó. Parece que foi na unha doido. Minha mão tá doendo. Tá vendo? A fiada. Muito, muito mesmo. Aí, galera. Ele pôde a morte. Uma mordida de siri. Pegou aqui. E machucou aqui do outro lado. Vamos ver se nós pegamos aí. Tem que vir no mínimo. Tem que vir seis pra ser duas pra cada. Mas se der menos três... Vai dar um. É, dois. Vai brigando lá, Raul. Vai brigando. Pra galera ver dois aí só no lugar, né? Como tava tão escasso de peixe. Não deixe fugir, Raul. Gente, não acredito. Apesar de muito esforço, acabamos de matar. E vem, foi três, não foi? Não, quatro. Aí o cinegrafista come a urubarana. Aí nós come a estainha, né, Raul? É, né? Bora rápido, Raul. O frito me chama. O cara fala assim, o frito me chama. Os caras pensam, o quê? Fritão. Tá, Raul, busca lá pra nós sair logo pra cá, né? Pra não desculpar. Desculpa. Mas tá agarrado ainda aí, ó. E aí, a maravilha é até aqui, né? Vai jogar assim, ele ficar bem. Não, eles são filhos muito grandes. Não deu certo a filha de primeira. Deixa o mapa aí, é rapidinho. E aí, galera, essa aqui é a urubarana, né? Esse é um peixe... Peixe bom. Um peixe muito espinhudo, galera. Aí. Um espinhudo. Mas tem um sabor ótimo. Quem sabe comer ela com cuidado, né? Ela é bem carnura, vocês podem ver. Pedaço que é a figeira pequena. Olha, galera, hoje pegamos pouco peixe, né? Pouco peixe mesmo. Mas... Vai dar um... Um fritinho massa. Vocês nunca viram... Siri frito? Você fizeram muita gente aí que tá assistindo e já comeu. Já viu quando vai pescar, né? Que vai comer o peixe frito. Aí pega pouco Siri. Pra não gastar aquele peixe ali. Frita logo. Camarãozinho. Aqui, ó. Siri. Eu vou ensinar um segredo pra vocês. Siri aqui já tá morto. Vocês podem fritar a Siri. Quebrar o casco. Porque além de... De pegar sal, evita explodir. Que ele... Dá um espicuco no óleo, gente. Pra gente queimar é daqui pra ali. Olha isso. Tá isso com todos. O que foi que mordeu, gente. Quase arrebenta a minha mão. Siri dói, viu? Isso daí. Dá muito. Galera, vou botar aquele salzinho, né? Aquele sal. Gente, a minha garrafinha de sal. Hoje eu trouxe com óleo. Aqui eu vou... Botar um sal já razoável, né? Esqueci a pimenta. Esqueci a pimenta. Vocês é que for fritar, né? Vocês é que for fritar, né? Que ainda não tenha feito. For fritar peixe. Qualquer coisa. Nunca bote no fogo alto. Já fiz isso várias vezes. É só besteira. Além de queimar comida, é muito perigoso. Sempre faça o fogo na lenha mesmo. Espera ficar só as brasas. Aí sim você bota a frigideira. Além do peixe ficar melhor, bem fritinho, você não vai ter esse risco de estar se queimando. Porque fogo e óleo é uma combinação perigosa. Agora eu vou botar, né? Pra esquentar. Aqui, uma coisa tem que aprender, ó. O lado que fica o cabo não pode ficar muito perto do fogo. Se não, na hora de você tirar, você não vai conseguir. Lembra que tá muito quente. Mas tá só na brasa, gente, ó. Agora bota aquele óleo. Agora sim. Só vai levantar aqui ao redor dela pra equilibrar. Ó, tem que ver que ela tá caindo aí. Aí, galera, aqui o resultado da pescaria foi urubarano, né? Aquele camarão escuro, com umas pinta amarela. Tainha, né? Saúma, sei lá o que o pessoal chama. Cururuca, cururuquinha. Uma cabeça. E quatro seri. Esse aqui é o bandido que acabou com o meu dedo. E agora, esperar só o óleo esquentar um pouquinho. Ó, meteu frito. E a maré tá pra encher, gente. Gente, a maré tá muito grande. É até bonito, né? Pra se banhar, pra se ver. Mas, gente, quando ficar aqui, ela vai encher isso aqui tudo. Ó, vai fechar aqui. Então, a gente não pode demorar muito. Não é, não, Raul? É. Vamos. Está queimando já Olha gente, bem fritinho Olha gente Olha como está, bonita Terminar de assar logo tudo para a gente comer Melhor aí, Raul Olha o Raul vigiando os peixes aqui Quando a gente termina É isso, não tem sirica Esse aqui é urubarano, ele é mais alto Camarãozinho Você pode ver aí, está bem escuro É bem escuro Mas jogou na água Jogou no óleo Com isso aí Ficou vermelho É incrível A natureza é muito linda Esperar, vamos passar para subir Olha galera, olha o que está o camarão aí Olha aí Deve estar uma delícia ali O prata é errada O prata é errada O prata é errada Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí galera, já tá pronto, né? Vou mostrar novamente. Siri frito. Camarão frito. Tayhão frito do Barona frita. Uma cabeça. Ali tem mais dois. Agora nós vamos... Vou tirar esse que é o último, né? Viu gente? Depois que fura o casco dele, além de pegar um sal bacana. Ele evita estar explodindo. Vou botar agora. Tirar essa figueira. A mim aqui pra ela... Pense bem aqui nela. Que a gente não tem o risco de ir sem querer bater nela. E aí Raul? Vamos pra onde, minha? Pra que lado? Eu não sei. Vou ficar mais aqui. A areia tá mais dura. Vão pra mim. Traga um molho. Olha o meu amigo Raul. Traga Raul! Raul! Aí galera, chegou a hora da partilha, né? Eu como menos. Eu quero esse. Menos ou é mais. Isso aqui pro Igor. Esse dois aqui pro Raul. Um camarão pra mim. Vou pro Igor. Tem que dividir, né? Olha, tem que quebrar em vários pedaços. É, ele é meio duro. Olha aqui. Olha aí, ó. Vou ficar com esse aqui. Esse aqui é do Igor. Esse aqui é do Raul. Camarãozinho, como o Raul foi com dois siri. Agora, a tainha. Essa grandona aqui pro Raul. Essa grandona aqui pro Igor. Essa aqui pra mim. Cururuca pra mim. Cururuca pro Igor. Tainha pro Raul. Essa aqui pro Igor. Que é qual do dois? Do quem? Rapaz, o último tá menor. Não, é como é o dois siri. Aiaô. Agora. Aqui gente, vou comer primeiro camarão. Olha, foca aí, ó. Camarão frito. Esse camarão aqui é muito difícil de a gente achar por aqui, viu? Ele é raro. Hum, muito gostoso. O melhor que tem, tem colher lá, ó. É a colher. Tem gente que fala que a gente come a cabeça do camarão. Gente, desde criança. Nunca esqueceu nada. Grande, a gente come até os olhos. Muito bom. O que é o que eu comi, né? Viu? Não roubaram, não. Olha, olha. Figura do siri. Você que não comeu siri frito. Olha isso. Você vê que tá de gordura que tem, né? E aí? Ele fica bem mais saboroso, viu? Olha aí, galera. Esse negrafista aí, ó. O luva de pedreiro. Tá lerdo, viu, macho? Tá lerdo. É, terminou ainda não, Raul? Pode começar agora, hein? Rapaz, galera. Aí tá se acabando mesmo. Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado a vocês aí por ficarem até o final. Agradeço demais e mais mesmo o sucesso do nosso trabalho. Primeiramente, adeus. Segundo a vocês, né? Que sem vocês o canal não seria nada. Então, gente, um abração. E vamos lembrar de novo. Dia 29 desse mês, mês de junho. Você aí que mora em São Luís ou que tá vindo pra São Luís. Vamos pra Praia do Manguiceco. Vai ter a regata dos pescadores, a corrida. Vai dar muita gente. A praia vai estar lotada. Uma das praias mais limpas do... Uma das praias mais limpas do Maranhão. Própria pra banho. Vai ter pessoas vendendo churrasco, vendendo lanche, vendendo picolé, sorvete. Tem os restaurantes na beira da praia. Vamos nessa aventura? Se você pegou um de raposa, pode ser no terminal. Raposa Cuama. Raposa Holandesa de Raposa. Itapéu Acumbique. Pede pra descer na descida do Manguiceco. O próximo ao colégio de Armas Passarinho. Pode descer que vai estar lotado, gente. Valeu. Um abraço. Até a próxima. O próximo ao colégio de Armas Passarinho. Um abraço. Legenda por Sônia Ruberti